Boa tarde Paulista Boa tarde mulheres e homens de bem Boa tarde Nós somos gratos a Deus Por esse dia tão lindo Pela sua misericórdia Pelo seu amor E pelo seu cuidado Deus é maravilhoso em tudo que ele faz E não tem como não se emocionar Vendo o exército de Deus nas ruas Vendo o exército de homens e mulheres patriotas Que não desistem da sua nação Quantos viajaram Dias, quilômetros para estarem aqui E aqui fica o meu agradecimento A cada um de vocês Por vocês saírem das suas casas Saírem da zona de conforto Para dizer que o Brasil é do Senhor Para dizer que nós somos um povo Um povo de bem Um povo que defende valores e princípios cristãos Um povo que ama essa nação E que aprendeu a acreditar que ela tem promessas E que elas vão se cumprir Em um momento tão difícil da história, meus amados Desde 2017 Nós estamos sofrendo Nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil Porque o meu marido foi escolhido E ele declarou Que era Deus acima de todos E se é difícil com Deus Com certeza é impossível sem Ele E quantos ataques, meus amados Quantas injustiças Mas eu aprendi Naquele leito de hospital Onde os médicos falaram que era só Deus E eu ajoelhei e falei Senhor Não cai um fio da nossa cabeça Em uma folha de uma árvore Sem a sua permissão E a partir daquele dia A minha fé foi renovada Eu me senti forte Eu me fortaleci em Cristo Para estar ao lado Dele Eu não pedi para estar aqui Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação Aprove Deus Nos colocarmos Nos colocarmos na presidência da república Para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social Na vida daqueles que mais precisam E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo De um governo ímpio Essa semente foi plantado Essa semente foi plantada E nós vamos colher Os nossos filhos e netos colherão Um Brasil abençoado e próspero Porque a nossa nação A nossa nação Ela é rica Abençoada Ela só está sendo mal administrada Meus amados Meus amados E aqui eu quero direcionar a minha palavra para as mulheres Como é difícil deputadas Como é difícil vereadoras Como é difícil prefeitas Como é difícil para nós mulheres Estarmos à frente da política O assassinato de reputação Ele é diário Mas algo muito maior E muito mais forte Nos move Para que a gente continue lutando pela nossa nação Sim Por um bom tempo nós fomos negligentes Sim ao ponto de falarmos Que não poderiam misturar política com religião E o mal tomou O mal ocupou o espaço Chegou o momento agora da libertação Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Foi um versículo que ele usou em toda a campanha E eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual Porque eu creio num Deus vivo Um Deus todo poderoso Que é capaz de restaurar De curar A nossa nação Não desistam Mulheres, homens, jovens, crianças Não desistam do nosso país Continue orando Continue clamando Porque eu sei que o nosso Deus Do alto céus Ele irá Nos conceder o socorro E nós estamos aqui neste dia Um dia marcado Para dizer Que nós amamos o Brasil Para dizer que nós estamos aqui Não num propósito De poder Mas num propósito de libertação Num propósito De prosperidade para o Brasil Para que possamos ser usados Como instrumento de bênção Para abençoar as pessoas Para livrar as nossas crianças Da morte Para levar o alimento ao necessitado Para proteger Para proteger as viúvas E aqui eu quero agradecer A todos os nossos intercessores Quero agradecer A igreja brasileira Que tem orado por nós Não tem sido fácil Mas nós só estamos de pé Porque o Senhor Tem nos sustentado Através da oração de vocês Eu não posso Meus amados Nenhum momento Não glorificar o nome de Deus Porque eu vivo Um dia de cada vez Eu vivo um dia de cada vez Mas eu sei que Ele me ama Eu sei que Ele nos escolheu E eu não estou aqui Eu não estou aqui Para questionar Eu só estou aqui Para te pedir Pai Nos ajuda Nos ajuda A sermos obedientes Neste propósito Nesta missão Quantas dores Meus amados Quantas dores Reflete na família Quanta maldade Mas o Senhor Está por nós E nessa tarde Pastor Silas Malafaia Eu quero te agradecer Por essa mobilização Pelos seus intercessores A nossa amada Irmã Hilda Que está do outro lado Eu acabei de vê-lo Ali na frente Ao nosso querido Governador Tarcísio Ele abriu as portas Da casa dele Para a gente Governador Jorginho Zema Tem mais Tem mais algum governador Caiado Os nossos deputados Senadores A nossa vice-governadora Do Distrito Federal Celina Leão Não sei se ela já conseguiu subir Prefeitos Vereadoras Todas as autoridades Que aqui estão presentes No ato pacífico No ato pacífico De civilidade Pelas nossas liberdades Nós temos que lutar Por elas Meus amados O nosso país É tão rico E tão abençoado Que eles tem sede Para tomar de nós E nesse momento A palavra de Deus Fala Que o que está Ligado na terra Será selado Nos céus Eu gosto muito Sempre Todos os dias De declarar A palavra do Senhor E profetizar As bênçãos Do Senhor Para a nossa nação E aqui Eu quero declarar Salmos 24 Que foi o salmos Que eu declarei Os quatro anos De governo Como primeira dama E ao final Eu gostaria Que vocês Dizessem Amém Amém E eu aprendi A glorificar Ao Senhor Em qualquer circunstância Porque eu adoro E amo a Deus Não pelo que Ele Pode me proporcionar Mas por quem Ele é E eu gostaria Que vocês Fizessem a mesma coisa E um único ato E uma única voz Nós Déssemos Sete Glória a Deus Mas glória a Deus O primeiro Glória a Deus Você imaginando O nosso Brasil Liberto O segundo Glória a Deus Famílias restauradas O nosso Brasil Livre da corrupção Livre da iniquidade Pense Mentalize O que vocês quiserem Mas falem com coração Vamos romper Os céus Eu creio que Deus Vai ouvir A nossa oração Salmos 24 Do Senhor Do Senhor é o Brasil E a sua plenitude O mundo E aqueles Que nele habitam Porque ele afundou Sobre os mares E afirmou Sobre os rios Quem subirá O monte Do Senhor Ou quem Estará No seu lugar Santo Aquele que é Limpo de mãos E puro De coração Que não entrega Sua alma A vaidade E nem jura Enganosamente Este Receberá A bênção Do Senhor E a justiça Do Deus Da sua salvação Esta Esta O Brasil É a geração Daqueles Que te buscam Daqueles Que te buscam Que buscam A tua face Ó Deus De Jacó Levantai Ó portas As vossas Cabeças Levantai Vos Ó entradas Eternas E entrará O rei Do Brasil Quem é Este rei Da glória É o Senhor Forte E poderoso O Senhor Poderoso Na guerra Levantai Ó portas As vossas Cabeças Levantai Vos Ó entradas Eternas E entrará O rei Da glória Povo 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 Brasileiro Respondam Quem é Este rei Da glória É o Senhor Dos exércitos Ele é O rei Da glória Pai Pai Nós te agradecemos Por essa tarde Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor É o Deus De amor O Deus De provisão O Deus De cuidado O Deus De libertação O Deus Que restaura O Deus Que realiza Milagres E nós te pedimos Que os teus anjos Estejam acampados Aqui Senhor Que o Senhor Possa levantar O teu muro de fogo Assim como Zacarias 2 5 Que o Senhor Possa nos proteger Que o Senhor Possa dar ordem Aos teus anjos Para que o Senhor Nos guarde Debaixo Das tuas asas Que possamos Estar protegidos Que o teu sangue Precioso Esteja sobre Cada vida Aqui presente Cada família Aqui representada Seja guardada E abençoada Que tudo Que leve O nosso nome Seja abençoado Que não sejam As nossas palavras Senhor Mas que sejam As palavras Vindo do teu trono Nós te amamos Pai Nós te amamos E te pedimos Que o Senhor Estabeleça O teu reino No Brasil O teu reino Que é de glória O teu reino Que é justiça Paz E alegria O Senhor Ama a verdade O Senhor Ama a verdade E odeia Iniquidade Senhor Inferno Inferno Que se prevalecerão Na nossa nação Eu louvo O teu nome Te agradeço Pai Peço Que os teus olhos Estejam sobre As nossas vidas E a que a tua Verdadeira Shalom Esteja dentro Dos muros De Israel Nós abençoamos Nós abençoamos Israel Em nome de Jesus Amém Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá no sete Glória a Deus Vamos lá Glória a Deus 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 Aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso Beijo Mãe Hilda Te amo amada Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis